E aí galera, tudo certo com vocês? Bom pessoal, hoje eu quero trazer para vocês uma dica sensacional no Netflix Você vai aprender nesse vídeo como é possível aprender novos idiomas como o inglês assistindo filmes e séries do Netflix E para fazer isso nós vamos utilizar o método de imersão Isso porque ele é uma das formas mais eficientes de você conseguir aprender um novo idioma Só que esse método é um pouco caro Para conseguir utilizar ele você precisa fazer um intercâmbio E nós sabemos que o intercâmbio é muito caro Mas felizmente, utilizando o seu computador em uma extensão do Google Chrome Nós vamos simular uma imersão assistindo filmes e séries do Netflix Então se você ficou curioso e quer descobrir como fazer isso Bora conferir nesse vídeo Então para a gente conseguir aprender novos idiomas utilizando o Netflix Nós vamos precisar instalar pessoal uma extensão Que é a LLN Language Learning para o Netflix, tá certo? Vou deixar o link dela na descrição do vídeo É para Chrome, tá certo? E conta com 28.670 usuários que já utilizaram essa extensão Extensão bem interessante e a gente vai mostrar para você como utilizar Depois que você instala ela no seu Google Chrome Fica com esse ícone aqui E aí ao clicar você vai clicar aqui em Catalog E aqui pessoal você pode catalogar entre os filmes Que estão disponíveis no Netflix Para você aprender o idioma que você quiser Então aqui primeiro você vai selecionar a linguagem que você quer aprender Que você está estudando No caso aqui eu vou colocar inglês E depois você vai colocar o teu idioma padrão Qual que é o país onde você está e o idioma utilizado No caso aqui eu vou colocar Brasil E aí embaixo ele vai listar para você vários filmes Que você pode estar assistindo com a legenda em português E também ao mesmo tempo em inglês O que é muito legal Então você pode escolher qualquer filme aqui Eu vou aqui escolher por exemplo o filme Iron Man Vou clicar aqui para assistir no Netflix Lembrando que só funciona no PC Vale destacar isso para você O filme aqui já abriu E aqui antes de começar o filme a gente precisa fazer uma configuração Como você pode ver não está ativada ainda as legendas Então pessoal você vai clicar aqui no player Vai vir até a parte de legenda Aí você pode deixar a legenda em português mesmo E o idioma você pode escolher qual que você quiser Eu recomendo que você coloque o idioma em inglês Você pode escolher o idioma em inglês Que é a linguagem que você está aprendendo Ou você pode escolher o português e ir vendo o que cada palavra está falando Mas eu acho que para ter uma versão melhor e para a extensão funcionar Você coloca aqui em inglês Legenda em português E agora é só clicar no play aqui para iniciar o filme no Netflix Bom pessoal por questões de direitos autorais eu não vou estar exibindo o filme aqui Mas olha só o filme está em inglês Então o pessoal ali está falando em inglês Aí mostra aqui em português o que que quer dizer Então no caso aqui é o filha da mãe E aí se você colocar o mouse em cima Ele mostra para você todos os substantivos e tudo mais E em inglês o que que ele disse Motherfucker Então você consegue aprender bastante o idioma Consegue ter uma imersão muito maior É uma forma diferente de estudar né Você estuda se divertindo Assistindo filmes, assistindo séries no Netflix E eu queria apresentar para vocês essa dica bem bacana Só para você ver ó Conforme eu vou trocando aqui entre as partes do filme Então você vai vendo aí Que vai traduzindo para você Top demais né Bom pessoal então esse foi mais um vídeo Se você gostou deixa o seu gostei Compartilha com seus amigos E se inscreve no canal Estou deixando para vocês Outros vídeos de Netflix Que podem interessar para você É isso aí Até a próxima então Com mais um vídeo Valeu Tchau tchau